E aí E aí E aí E aí E aí E aí? Nós estamos aqui! Nós estamos aqui! Aqui está a líquida! Isso é muito bom! Você já está na mão! Você vai usar aquela líquida! Tem algum tipo de roupa para isso aqui! Olha só! Amor isso aqui! É isso aí. Esco, está aqui! Está bem, está bem. Estão bem, está bem! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver Hehehe Beautiful morning Oh O Lumos e o Rergpandas Yeah? Set ela off a once What time is it? Time to get some copies Copies Oxid~! clef soundtrack Euço carpinilão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 So So Nice one Para que eu tenha um traço na ira Shhh Yo Jajaja Tchau, tchau, tchau. NICE ONE Thank you Yes Lovely Thank you Thank you Like say subscribe people Don't forget share the video Yo There's the main man Walking through the sea Yo On again Keep him Fuck I'm gonna get the water And Hmm You . 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 Seguei nela! Maravilha! Maravilha! Ah 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 F*** Ah Sua como no 8 Ah A 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